Os moradores da quadra 40 do Guará 2 estão apavorados. André Rosa explica pra gente o motivo de todo esse espanto, vamos dizer assim, né? Boa tarde, André. Olá, Móbio. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal Local. Pois é, todo esse espanto e todo esse medo tem um motivo. Se chama Rua Sem Iluminação. Os moradores de lá da quadra 40, em específico do Conjunto O, têm passado aí alguns apuros, justamente porque uma das ruas que dá acesso a um dos maiores condomínios da quadra está há alguns dias com falta de iluminação. Uma moradora passou recentemente por uma situação perigosa e inusitada quando tentava então chegar ao acesso ao portão do condomínio. Ela então foi surpreendida por um morador de rua que estava aproveitando aquele espaço ali escuro para poder se esconder. Em um certo momento, ele insinua pra ela que estava armado, tenta impedir com que ela entre com o carro. Ela com medo então dá uma ré e fica esperando alguém passar pra ela ter mais segurança para poder entrar. O fato é que nesse momento, ele então desce as calças e começa a fazer gestos obscenos e se masturbar pra essa mulher. Ela pegou o celular então apavorada e registrou tudo. A gente inclusive tá pondo essas imagens aí agora na tela. Ela ficou com medo de toda essa situação. Por sorte, momentos após então, chegou uma pessoa, ela conseguiu entrar e esse cara então saiu correndo. Ela foi até a quarta delegacia de polícia e registrou uma ocorrência. Quanto ao problema da luz, nós entramos em contato com a SEB e a SEB nos informou há pouco que ainda hoje vai mandar uma equipe de manutenção para verificar o porquê que essa luz, o porquê que esses postes não estão funcionando. Não estão funcionando. Nós temos um relato então dessa moradora, desse momento de apuro e desse registro que ela fez dessa cena. Nós vamos colocar aí agora pra você. Cheguei do hospital às quatro e pouco da manhã. Como eu estacionei de ré, eu vi um pontinho branco no retrovisor e eu fiquei incomodada. Aí eu pensei, não, vou dar uma volta que essa pessoa vai embora e eu deixo tranquila. Só que quando eu dei a volta, ele tinha saído do local que eu tinha estacionado e parecia que estava me esperando na frente da papelaria. Foi aí que ele fingiu que estava armado, ficou fazendo gestos que eu desligasse o carro pra ele entrar. Acabei dando uma ré e jogando o carro pra cima dele. Ele não teve nenhuma reação. Aí eu dei uma ré um pouco maior e joguei o carro pra cima dele de novo. Aí ele foi embora. Só que nisso ele viu que eu estava ligando pra polícia, ele mostrou os órgãos genitais. E eu pensei, vou gravar porque eu tenho que ter prova do que ele está fazendo quando a polícia chegar aqui e também porque se eu jogar o carro em cima dele é perigoso até ele dizer que eu simplesmente o atropelei à toa. Então, assim, ele é muito folgado, ele é muito audacioso e ele não tem medo. Ele viu que eu estava ligando pra polícia. Eu joguei o carro pra cima dele duas vezes, só na segunda que ele teve alguma reação de se afastar e de ir embora. Que a polícia civil consiga investigar, identificar e deixar esse homem muito tempo atrás das grades. Uma hora e oito minutinhos.